Isadora está na UTI desde que chegou ao Hugo. Ela foi atingida por três disparos, um na mão, outro no pescoço e o último no tórax, que perfurou os pulmões e lesionou a medula. Os médicos confirmaram que ela está paraplégica. A princípio é de caráter irreversível, ainda estudos que precisam ainda ser feitos, novos exames, mas ainda até agora sim julgado de caráter irreversível. Segundo o coordenador da UTI, a adolescente ainda não sabe disso. Ela está sendo acompanhada por psicólogos. A psicologia vai, e a medicina, a psicologia, a família, vai introduzindo isso para ela de uma forma menos traumática possível, né? Isso sempre será uma informação traumática, ficar, ter uma paraplegia em uma menina de 14 anos. Os médicos disseram que a estudante já chegou aqui sem os movimentos das pernas. Ainda há estilhaços de bala na coluna e não há previsão para ela deixar a UTI. Está tudo sendo do jeito que a gente pediu. A gente tem orado bastante, rezado, e a gente tem conseguido essa força. Com toda a certeza do mundo. Com a força que está vindo, não tem nem como falar para vocês de onde está vindo essa força. Eles queriam Isadora viva. Apesar de agradecida pela vida dela, a mãe diz que é difícil ver a filha tentando movimentar as pernas. Quando ela acordou e ela perguntou, mamãe, eu não estou sentindo as minhas pernas. Fala para eles que eu quero minhas pernas de volta. Eu acho que para ela é como se, funciona como se fosse uma prisão, né? Eu perdi o direito de ir e vir. Eu perdi a minha liberdade. Isadora também se entristece quando fala do atirador. Ela tocou no assunto, nossa, mas falou até o nome da pessoa, né? Pessoa malvada, pessoa ruim, não devia ter feito isso. E dá aquela expressão que ela está querendo chorar, derramar lágrimas, mas ela segurou. Isabel ainda acredita que a filha possa voltar a andar um dia. A gente espera um milagre maior que ela volte a andar, mas o milagre maior foi feito porque ela está viva. A gente sabe que a medicina tem seus limites, né? A gente sabe que um movimento de medula é irreversível. Mas a gente, enquanto mãe, enquanto cristão, a gente espera que Deus possa agir porque é muito ruim, é muito difícil ver a Isadora desse jeito.